Olá, sejam todos bem vindos ao 3D na Veia. Eu me chamo Liz Eduardo. No vídeo passado, de ontem, eu apresentei para vocês a Mother Flash, que é o foguinho que sai da nossa arma quando a gente atira, beleza? Nessa vídeo-aula eu vou estar fazendo com que essa caixa vermelha, que eu chamei de corpo, você tem que modificar esse nome, digamos que ao atirar nela, quando ela for sumir, digamos que ela vai explodir antes, beleza? Então esse vai ser o efeito de partícula número 2, uma explosão simples, eu vou mostrar como fazer essa explosão e eu gostaria que vocês praticassem através disso, desse efeito simples que eu vou mostrar, vocês podem estar implementando muito mais coisa em cima desse efeito, por exemplo, entendeu? Então é isso aí, vou dar continuidade aqui. E vamos embora agora aqui. Vou estar minimizando aqui, vou estar minimizando aqui a saída do código, vou vir aqui ó, vou fechar, e também vou fechar o player, beleza? E vou vir aqui ó, nesse corpo, esse nome do corpo aqui, ele é essa caixa vermelha aqui, beleza? E essa caixa aqui que está com o Ridge Body, é essa aqui de cima. Então esse corpo é essa caixa vermelha, então eu vou estar abrindo, ela é uma estática, beleza? Então eu vou estar abrindo, ela é uma cena, e aqui a gente vai estar criando a nossa partícula. Vamos vir aqui, vai ser quase a mesma coisa do que a de ontem, beleza? Vamos vir aqui no espacial aqui, só que aqui eu vou botar o que? Eu vou botar explosão, sei lá, vou botar, vou botar fx explosão. Que é a explosão daquele torame que fx ali, beleza? Eu já vou estar salvando, fiz explosão. Já me traz aqui a parte da partícula, beleza? Aqui ó. Bom, aqui dentro aqui eu vou estar adicionando uma instanciando, não, vou estar adicionando um nó, partícula para ela, que já está gravado aqui para mim, para criar. Aqui vocês já estão ligados, já que a gente, para a partícula funcionar, primeiro a gente tem que definir o processo dessa partícula, de novo Particles Material, e definir um objeto de mesh para essa partícula, para ela poder instanciar. A gente vem aqui no vaziozinho aqui ó. Trava classes, e eu vou escolher o novo quad mesh. Vocês podem escolher qualquer um desses aqui, beleza? Mas com esse aqui, a gente tem um maior controle sobre o que a gente está fazendo. Mas por causa disso que eu uso esse quad mesh aqui. Ou então aquele plano. Bom, agora aqui a gente vai ter que entrar aqui na nossa mesh e adicionar o material para essa mesh. Novo espacial material. Percebam que essa parte aqui é idêntico a se a gente estivesse criando um objeto qualquer aqui, na nossa cena. Vamos clicar aqui em cima do material. Vamos em flex. Vamos vir aqui em transparente, vamos habilitar o transparente. E aqui em unshaded, que é sem shade, vou estar ativando também, que eu não quero ser ativado. Ele vai ficar totalmente branco aqui assim, permitindo que essa cor aqui, a de fundo, a preta, não apareça aqui na nossa cena, beleza? Então é para isso que serve. Esse sem shade. Descendo aqui eu vou dizer que eu quero usar como albedo, que é por aqui, que eu vou colocar. E depois daqui a gente vem em parâmetros. Vamos em blend mode, vamos selecionar o edge. Aqui em billboard mode, a gente viu que serve para habilitar a nossa visão da partícula em todos os ângulos. Então a gente vem aqui e selecionar partícula billboard. Agora a gente tem a visão dela em todos os ângulos. Beleza? Bom, depois daqui a gente seleciona uma cor que a gente queira para essa nossa partícula ou então a gente seleciona uma textura. No vídeo anterior de ontem eu selecionei a smoke. Nesse aqui, como é uma explosão, então a gente vai selecionar a de fogo. Pego, arrasto e solto. Beleza? Aqui já não precisa mais configurar mais nada. Então eu venho aqui ó, na setinha, nessa aqui. E eu volto uma casa anterior. As configurações a gente vai começar a configurar agora. Beleza? Minimizar isso aqui. Perfeito. Agora aqui vai começar as configurações sérias da nossa partícula. Aqui a gente vai estar botando 200 na quantidade. No lifetime, a gente vai estar botando 0.4. Beleza? Aqui na explosão também. Aqui nesse efeito de explosão eu costumo colocar a mesma quantidade da lifetime. Lifetime é a duração da vida, beleza? Bom, depois daqui a gente vai descer um pouquinho. Se não tiver aparecendo mais opções aqui. A gente vem aqui em Process Material. Aqui é onde a gente criou o processo desse material de partícula. Que é o que faz a existênciação do material quad mesh que a gente colocou. Do objeto. Então a gente vem aqui e clica em cima dela. Ela vai nos abrir um monte de opções para a gente configurar também. Dessas configurações aqui, eu vou estar configurando as mais importantes que fazem um efeito total aqui na nossa partícula do mundo todo. Emissão de shape. Vou tirar de ponte e vou botar esfera. Você já começa a fazer um efeito legal. Aqui no tamanho dessa esfera eu vou botar 2. Beleza? Aqui em flags a gente não tem nenhuma configuração. Aqui em direção eu vou estar botando 180. E aqui, como eu não quero ir para nenhum lugar, vou estar botando 0. Beleza? Agora aqui na gravidade eu vou estar zerando. Posso estar zerando ou então, digamos, a 150 lá só. Ele cai. Ele vai para cima e cai muito rápido. Estou botando 0 aqui mesmo. Parece um campo de força. Como vocês imaginaram, isso aqui pode ser um campo de força. Só trocar a cor, entendeu? Questões de só imaginação mesmo. Bom, agora aqui a gente vai estar mudando aqui o linear Excel, que é a aceleração linear. Aqui a gente vai estar botando 25. E aqui 0.5. Vamos adicionar uma curva de aceleração. A curva de aceleração, ela serve para a gente moldar o efeito dessa partícula em movimento no ar aqui. Beleza? Quem estuda CSS, por exemplo, sabe do que se trata de essa curva, o efeito de curva, linear, radial e assim por diante. Beleza? Se vocês terem interesse, pode vocês pesquisarem um pouco sobre curvas, animação em curvas. Beleza? Bom, aqui a gente vai estar clicando em cima da curva da textura e aqui em cima da curva da textura vamos estar clicando mais uma vez. Beleza? Vamos abrir aqui para a gente umas opções. Bom, aqui a gente vai estar botando esse quadradinho lá para cima. Vamos estar adicionando um outro aqui. No botão direito do mouse, a gente seleciona e adiciona mais um ponto clicando em cima do adicionar ponto. A gente adiciona mais um ponto aqui. Aqui a gente pode estar já vendo a diferença. Não sei se vocês verem, ó. Tá vendo? Conforme eu vou mexendo aqui, ela vai simplesmente se modelando. Vou estar deixando aqui assim, ó, mais ou menos, tá? Fica mais ou menos aí. Vamos mudar. Ó. Descendo aqui para baixo agora, a gente vai ter mais algumas configurações aqui. A gente vai ter a aceleração radial. Essa aceleração radial, ela é parecida com essa angular com velocidade. Só para vocês terem uma análise de método. Vou botar 25 aqui também na aceleração. E 0.5, a randomização dela. Para não ficar uma coisa fixa, entendeu? Essa aqui não vai ter a curva. Então vamos aqui para baixo aqui. Vamos em escala. Scale. Aqui na escala a gente vai estar botando o valor 3. Percebam que agora parece que está tendo um ataque apocalíptico. Gases. Gases. Ao mesmo tempo parece que alguma coisa está encandecendo do centro para fora aqui, entendeu? Isso é um efeito de bomba. Já se tornando realidade aqui para a gente. A gente vai vir aqui na... Adicionar uma curva de escala. Está esse nosso... Chico lá. Novo Curve Texture. Clicar aqui e vamos clicar em cima novamente. Esse desenho da curva aqui. Bom. Aqui a gente vai estar botando o valor de 2.5. E vamos simplesmente, olha só. Eu vou testar dessa forma aqui para vocês verem a diferença, tá? Percebam que aqui ficou mais redondo, tá? Ficou como se fosse um sol agora. No meio, ficou como se fosse uma bomba. No zero, ficou disperso. Tá? E aqui a gente vai estar botando um pouco mais aqui para cima. Bem aqui no centro, tá? Percebam que parece que está... Posso estar pegando fogo aqui e explodindo ao mesmo tempo, tá? Agora, a gente vai vir aqui em Color. Vamos selecionar um novo gradiente para ela. Vamos clicar aqui em cima do gradiente. Vamos clicar em cima desse vazio. E... Novo gradiente. É... Eu acho... Que é tanto... Clique só para selecionar um novo gradiente, tá? E o... Feito isso aqui. Faça tranquilo. Novo gradiente já selecionado. A gente vai clicar em cima novamente do gradiente para abrir a opção... Onde contém as paletas de cores. Novamente a gente vai estar fazendo o que vai estar fazendo. Exatamente o que a gente fez ontem. Ao clicar em cima da paleta. Aqui vai selecionar a cor onde essa paleta se encontra. Então eu vou clicar em cima do preto. E eu vou escolher aqui um amarelo... Meio laranjado aqui. Beleza? Como cor primária. Na segunda aqui eu vou estar escolhendo uma cor mais avermelhada. Beleza? E... Por fim... A gente criou aqui a nossa... O efeito de bomba, tá? Esse é um efeito primário de bomba. Simbolismo de explosão, tá? O que define... O que é explosivo com fragmentos ou não... É se a gente adicionasse mais partículas aqui dentro aqui... E incluísse outra partícula e a gente fizesse dessa partícula... Fragmentos que voassem... Para todas as direções... Juntamente com essa partícula... Estão se tornando ali uma bomba. Beleza? E para melhorar ainda mais... A gente pode estar colocando uma terceira partícula... De fumaça. Para indicar que... Está pegando fogo ainda. Tem combustão e coisa estava. Beleza? Mas para a gente... Para esse... Início de entendimento já está bom já. Esse efeito aqui que está explodindo... Dentro para fora. Bom... Agora... O que a gente vai estar fazendo? Vou estar salvando aqui... Vou estar vindo na partícula... E outra vez... Como eu quero apenas chamar ela uma vez só... Na cena... Então eu vou estar botando o OneShot... Ativando o OneShot... E vou salvar novamente... Vou estar... Fechando ela aqui... Aqui no nosso corpo... Eu vou estar adicionando ela... Ao nosso projeto... Então eu vou estar vindo aqui... Adicionar... A cena filha... E... Vou estar aqui... Pesquisando por ela... FxExplosão... Adicionando ela aqui... E... Beleza... Aqui na... Nosso script do... Corpo... A gente vai estar abrindo... Esse script... Aumentando aqui para... Vem? Então... Aqui onde a vida acaba... A gente vai estar botando... O nosso... Nossa partícula... Para ela... Explodir... Toda vez que... Aquele objeto... A vida dele acabar... Beleza? Para chamar o objeto... Lá da... Da cena principal... A gente sabe que é com cifrão... Vamos até... A partícula... Lembrando que... Esse fx... Explosão aqui... É... O nó espacial... E o nó espacial... Não contém... A propriedade... De emissão... De partícula... Somente... O nó partícula... Beleza? O nó partícula... Contém essa propriedade... Selecionar aqui... Ponto... Emitir... Esse aqui é de emitir uma... Uma pergunta para algum objeto... E esse aqui... Algum objeto que contenha uma área... E esse aqui... É... De habilitar... A emissão de partícula... Eu vou estar colocando... Control... Porque... Ele é booleano... Bom... Feito isso... Aqui... Aqui vai estar... Vai gerar um... Vai gerar um erro... Que não vai aparecer nessa partícula... Por quê? Porque no delta... Ele executa tão rapidamente... Que ele pula diretamente... Para esse... Queue Free... Que já faz parte da... Do GDScript... Da Godot... E executa primeiro... Essa função... Destruindo o objeto... E não executando... A nossa partícula... Beleza? Para evitar isso... Eu vou estar vindo aqui... E vou estar adicionando um timing... Para a gente ter um tempo... De execução da partícula... E depois que o tempo acabar... Aí sim... O cubo vai ser destruído... Beleza? Então vou estar vindo aqui... Do nosso corpo... Selecionando aqui... Vou estar adicionando... Um novo NOP... E vou estar adicionando aqui... O timer... Para ele... Beleza? Se não estiver aqui... Novamente... Basta apenas digitar aqui em cima... Timer... Que vai aparecer... Exatamente assim... Como está aparecendo... Para mim agora... Colocando em cima... Selecionamos... Temporizador... Aqui... Eu vou estar... Deixa eu ver... Quanto minuto... Eu vou estar botando aqui... A esse cara aqui... Acho que 0.5... É... 0.5... E... Então... Esse tempo também... Eu vou botar um... One shot... Vou dizer que vai executar apenas uma vez... Não quero deixar ele executando... O tempo inteiro aqui na cena... É isso que significa... Pelo menos aqui... Está dando a entender aqui... Para mim aqui... Beleza? Bom... Para tornar... A condição lá... Do... Do... Nosso... Para tornar essa condição válida... De... Que... Quando chegar... A 0.5 segundos... Esse objeto... Aí sim... Ele vai ser distribuido... Aqui... A gente tem que... Colocar uma função... Do... Timer... Dizendo que... Quando o tempo chegar no limite... Estourar o tempo... Alguma coisa vai acontecer... Nesse caso... O... NoTimer... Ele já tem aqui... A aba No... Sinais... Uma função pronta dele... Chamada... Timeout... A gente... Normalmente... Sempre vai selecionar... O... No... Que contém um script... Vamos conectar... Aqui a gente pode estar mudando... Esse nome... Eu vou deixar... Esse nome mesmo... Beleza? Já é intuitivo... Já... Então... Conectar... A gente fez uma conexão... Agora... Live... Com o nosso script... Então... Se o tempo chegar lá... 0.5... Eu quero que aí sim... Esse objeto... Seja destruído... Pois assim... Vai dar tempo de executar... A minha explosão... Eu vi a minha explosão... E depois... O objeto é destruído... Beleza? Bom... Agora... Vamos... Testar... Para ver... Se está funcionando... Vou... Botar no play aqui... Espero que esteja tudo... Funcionando certinho... Beleza? Vou vir aqui... Vou pegar... A nossa arma... Toda vez que eu atiro... Agora... Está... Tendo... O... Vou clicar aqui em cima... Aqui ó... Tirei... A... A caixa que contém... O Ridge de Balho... E agora... Eu vou destruir... Desculpa... Vou apertar uma... Duas vezes... Hehehe... Por aí... Ele não está sendo destruído... Como eu imaginei que ele poderia ser destruído... Beleza? Eu vou descobrir o porquê disso... E eu vou descobrir o porquê disso... Bom... Eu selecionei aqui... Um pouquinho... Aqui... Aqui... Faz parte lá do outro... O corpo aqui... Um pouquinho... 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 Muito estranho, dificuldade de pensar. Pode ser. Ah, tá. Lembrei. Fala Mi. Não botei o Start aqui. Tem que startar o tempo. Pra que a condição se torne fábrica do tempo. Então a gente seleciona o nó. Daí meu. E starta o tempo. Mas agora tem que funcionar. Interessante que vocês viram ali a partícula funcionando. Então eu vou clicar no botinho ali. Bom. Aqui eu vou clicar em uma. Duas. Percebam que ele já destruiu ali. Vou dar. Vou executar de novo aqui. Novamente. Tá de longe dessa vez. Maximizar aqui pra gente. Tá lá. Uma. Duas. Percebam. Percebam que ele explode. E depois o cubo é destruído. Percebam. É um efeito simples de explosão. Bem simples mesmo. Mas através desse efeito simples. Vocês podem fazer uma coisa muito. Mais complexa do que isso. Foi só pra mostrar pra vocês como fazer uma explosão. Percebam. Bom. E com isso eu vou ficando por aqui. Pra vocês tenham gostado. E amanhã tem mais vídeo. Amanhã eu vou mostrar como fazer uma. Uma fogueira. E depois. Envolvendo um fogo né. Como se fosse um fogo. Diferente desse fogo estático aqui. Que a gente criou. Esse fogo. Da fogueira ele vai tá. Como se fosse um fogo ativo mesmo. Então até amanhã. E falou pra vocês. Fui.